O Guilherme participou agora no último final de semana do campeonato da segunda Copa Camp Lines de Paraná e trouxe medalhas, tá? E ele treina, gente, ali na academia, o pequeno dragão, mandar um abraço especial aqui pra Bruna, tá Bruna? Um abraço pra você. Guilherme, bom dia! Vou falar primeiro com você, tá Guilherme? Porque você é guerreiro, acordou cedo e tá aqui hoje. Bom dia pra você. Bom dia. Tudo bem? Tudo. E ele já veio assim, aqui as minhas medalhas, Kézia, já colocou as medalhas pra mostrar pra todo mundo que ele trouxe medalha de ouro de Paraná, né Guilherme? Exatamente. Eita, agora conta pra mim. Que campeonato foi esse, Guilherme, que você participou? Foi o campeonato da segunda Copa Campilar, né? Que acho que foi lá em 2018 ou 2019, foi feita a primeira Copa Campilar. E nesse último final de semana, assim, encerramos com a segunda Copa Campilar. E ele fala muito bem, né? Parece gente grande falando. A mamãe tá por aqui, gente, a Tiene Rodrigues. A mamãe sempre acompanha, sempre está ali incentivando e isso é muito gostoso de acompanhar. Lembrando que o Guilherme, ele é patrocinado pela Interface Net, né mamãe? Bom dia. Exatamente. Bom dia, Kézia. Muito obrigada por mais uma vez nos receber aqui, né? E aí eu vim trazer meu campeão aí, que participou da última etapa do Campeonato Estadual de Karate Interestilos, né? Do estado de Rondônia e vim mostrar os resultados. E assim, ele vem participando aí nesse ano de vários campeonatos, né Tiene? Porque, inclusive, ele esteve aqui no Partilhar, gente, antes de participar do Brasileiro, que trouxe medalha de bronze e conseguiu a classificação, né? Exatamente. Na verdade, o Guilherme, ele sempre foi um atleta de competição, né? Mesmo antes da pandemia, ele já era um atleta de competição. Aí veio a pandemia, deu uma parada e agora com o retorno das atividades, ele tem pegado firme aí. Aham, que legal. E aí nós participamos em setembro. Na verdade, nós iniciamos o ano participando de um campeonato regional que teve em Colorado. Depois nós tivemos a primeira etapa do estadual, que foi em Rolim de Moura, no mês de agosto, onde ele também trouxe duas medalhas de ouro e uma de bronze. Depois nós tivemos a Copa, agora eu não vou saber te dizer, mas que foi aqui mesmo, que logo em seguida ele veio. Foi até a nossa academia que recebeu, que organizou esse evento, onde ele trouxe duas medalhas de ouro e uma de bronze. Aí em setembro nós fomos para São Paulo, no Brasileiro, né? Que é um campeonato a nível de Brasil, onde tinham atletas de todo o país e lá o Guilherme trouxe medalha de bronze em comitê. Olha só, e é importante, gente, a gente frisar uma coisa. O Guilherme é uma criança extremamente talentosa. O Guilherme, ele ama Karate. O Guilherme tem o patrocínio da Interface Net e tem a mamãe, que sempre está ali junto, apoiando e ajudando. Para você ver como que é importante as ajudas, os patrocínios, os incentivos que essas crianças precisam ter, sabe? Porque assim, às vezes você vê uma criança lá tão talentosa, tão competente, que pode chegar mais longe, mas se não tiver ajuda, se não tiver patrocínio, não consegue participar desses campeonatos. Então, eu quero aqui aproveitar a oportunidade e parabenizar a Interface Net, sabe? Pela iniciativa, por ter acreditado no Guilherme, por ter abraçado a causa, né? De certa forma, está contribuindo para o futuro dessa criança, tá bom? E também já deixar aqui o apelo para outras empresas que estão assistindo aí o Partilhar, né? Se você tem condições de adotar uma criança, de ajudar, de patrocinar, de incentivar uma criança no esporte, você não tem ideia do bem que você está fazendo para você, para a sua empresa e também para essa criança, tá? E tudo gera custos, né, Tiene? Tudo. Tudo tem gastos, né? No brasileiro, o Guilherme, ele classificou para o Mundial na Escócia no próximo ano, em julho de 2023. E a princípio eu falei, não vai. Quando eu cheguei e trouxe os resultados para a Interface, a Interface prontamente falou assim, não, vamos correr atrás. Vamos correr atrás para levar o Guilherme para a Escócia. Então, assim, eles são muito parceiros mesmo. A Inês, que é a gerente comercial lá, é muito parceira. Inclusive, né, uma das coisas era, tem que falar inglês, né? Como que vai para outro país sem falar inglês? Na hora, eles falaram não. O patrocínio do inglês do Guilherme é por nossa conta. Olha só que bom. E aí o Guilherme já está fazendo inglês. Aprendendo, né? Gui, vamos conversar, que eu gosto de conversar com você. Porque você conversa bastante. Eu gosto de gente conversa, que nem eu. Que nem eu. Ô, Guilherme, conta para mim o seu dia a dia. Como é que é? De treino, correria, escola, tempo com a mamãe. Conta para mim. Primeiro, né? Tem vezes que é muito difícil, que a gente acorda, tem que ir para a correria. Campeonato, é... Nesse último campeonato a gente treinou bastante. Treinou sábado, domingo, feriados. Sábado, todo dia era dia de treino. Todo dia era dia de treino. E graças a isso, ganhamos esse resultado, né? Olha que bom. E aí você estuda que horas? De manhã ou à tarde? Eu estudo de tarde. Você estuda de tarde. Então, para treinar, tem que levantar cedo, né? Então, geralmente, os treinos acontecem de manhã. Não. Eu vou... Eu participo à noite. Ah, é verdade. Tem à noite também. Então, ou cedo. De manhã, você fica ali com a mamãe, às vezes dá uma descansada. Faz a tarefa da escola. Aí, de tarde, você vai para a escola. E à noite, você vai treinar. Sim, exatamente. E você começou... Nesse intervalo, ainda tem o inglês, ainda, depois da aula. Tarde, gente. Ainda vai ter o inglês a partir de agora, né, Gui? Não, já está fazendo já. Já está fazendo já. Que correria, Gui. Você começou com quantos aninhos? Comecei com quatro anos. Com quatro aninhos. Mamãe, e essa paixão pelo esporte? Começou como, assim? Na verdade, o Guilherme, ele foi sonhado. Ele foi idealizado, né? Eu nem conhecia meu marido e eu sonhava em ter um filho... Uau! ...homem. E eu sonhava em passar um kimono branco. Eu achava muito lindo aquilo, sabe? Eu vi aquelas criancinhas do tamanho dele, assim, hoje, com aquele kimono limpo, branquinho. E eu sonhava com aquilo pra mim. E, assim, eu tenho um tio que ele foi sensei no passado, né, de karatê em Colorado, junto com o Sidão. E essa paixão veio desde criança, entendeu? Porque naquela época, você sabe, mulher não faz karatê e tal. E era criança também. E eu cresci com aquilo dentro de mim. E eu sonhava em ter um filho karateca. E aí, veio o Guilherme, né, menino. E aí, a primeira oportunidade que eu tive, eu já coloquei ele no karatê. E eu acho que isso foi tão intenso dentro de mim que passou pra ele, essa paixão. Essa paixão, né? E, assim, ele gosta, né? Porque tem coisas que nós, mamães, né, os papais, a gente idealiza pro nosso filho. A gente quer que os nossos filhos gostam das mesmas coisas que a gente. E nem sempre isso acontece, né? Às vezes, os filhos têm outros gostos e tá tudo bem. Mas, no caso dela, gente, com o Guilherme, foi, né, foi diferente. Ele também é apaixonado, assim, como a mamãe, pelo karatê. E, no entanto, que ele tá participando aí de campeonatos, trazendo medalhas. Ele vem se destacando aí, né, nessa modalidade. Na verdade, o Guilherme participou do primeiro campeonato, eu acho que ele não tinha cinco anos ainda. O primeiro campeonato que ele participou, que também foi de Paraná. Na época, era patrocinado, era pela Unimed, o campeonato. Você, quando vai participar dos campeonatos, assim, você fica muito nervoso? Como é que você se prepara? No brasileiro, eu não fiquei nervoso, né? Eu fiquei extensa, estourada. Como no primeiro dia que a gente ia fazer... Coloca assim, pertinho do microfone. No primeiro dia que a gente ia fazer campeonato lá, no brasileiro, não chamou a minha categoria. E aí eu chorei. Você chorou aqui? Porque, assim, é o tempo todo chamando atletas. Se não me engano, eram 12 tatames ocorrendo disputas simultaneamente. Então, é o tempo todo chamando atleta tal, 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 categoria tal, 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 incototal. Então, assim, você tem que ficar muito antenado pra você não perder a sua vez. Teve um aluno da nossa academia, inclusive, que perdeu a vez no Catar. E aí ele achou que tinha chamado a categoria dele. E eu falei, meu filho, mas não é possível, eu tô aqui, eu não escutei. E aí ele chorou. Oh, meu Deus do céu. Lembrando que o nosso estado foi vice-campeão brasileiro nesse campeonato. Olha que legal, gente. Só perdendo para São Paulo. Olha pra você ver. Que tava em casa, né? A estrutura que estava em casa, né? Exatamente. Olha pra você ver, gente. Que conquista muito grande pra essas crianças, né? E também pra academia, muito bacana. Não só academia, pro nosso estado, né? Pro nosso estado, né? Porque quando eu falo nosso estado, eu estou me referindo a FECIR, que é a nossa federação de Karatê. E isso pega de Porto Velho, Avilhena, o Coniçu. Nós tivemos ônibus saindo de Santa Luzia, ônibus saindo de Colorado do Oeste, então assim, de Paraná, de várias cidades. E nós fizemos a diferença. Que legal, né, gente? Valeu a pena, né? Guilherme, obrigada, tá? Por você ter vindo, por partilhar aí dessa experiência e dessa conquista muito grande pra gente. Nós temos orgulho de você e parabéns, tá bom? Pela conquista. Obrigada, gente. Muito obrigada, tá? E quando precisar, quando trouxer a medalha, ganhar a medalha, pode contar com a gente que estamos aqui sempre pra mostrar e pra partilhar também. Pra incentivar, né? Não só o Guilherme, mas outras crianças também que tenham aí essa mesma paixão pelo esporte. E incentivar os pais, né? Os pais também. O que eu mais vejo e que me entristece muito é justamente a falta de participação e incentivo dos pais. Até mesmo pros atletas que já participam, né? A gente vê muito isso. Às vezes o pai fala, ah, não, tô ocupado, não vou lá prestigiar o meu filho. Mas faz toda a diferença a presença do pai ali na arquibancada. Nossa, e como faz. Obrigada, Tatiane. Obrigada.